Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais um experimento e hoje mais louco e insano do que nunca estamos simplesmente com o objetivo de lesionar o próprio companheiro de time o seu próprio companheiro de uma forma bem inusitada que eu já aqui em off tentei de várias maneiras e acabei descobrindo um jeito e é o que a gente vai fazer nesse experimento se tu tá curioso pra saber o que acontece após lesionar um jogador se realmente ele se lesiona se você que lesionou o seu próprio companheiro de equipe também é expulso da partida cara, fica até o fim desse experimento que tá insano demais e aproveita é claro pra se inscrever caso seja novo pra ativar o sininho das notificações e é claro, detona, explode, arrebenta mano, esmaga esse botão do like que esse experimento pode entrar pra história sem muita enrolação hashtag partiu e é o seguinte mano, colocando aqui no menu pause pra vocês entenderem a situação estamos aqui com dois joysticks porém o usuário número 2 eu não vou controlar vou deixar ele lá paradão a gente só vai controlar a seleção brasileira o jogo é entre Brasil e Argentina e eu vou mostrar como a gente vai conseguir as difíceis maneiras de se conseguir atingir o seu companheiro de equipe tem alguma manha e a gente vai ver nela e pra você que quer conferir mais experimentos confiram aí mano na descrição do vídeo não, tá lá na página inicial tem a playlist completa com quase 300 experimentos e saca só bola tá aí com o Messi tem o Fabinho se aproximando a gente tá confirmindo e eu posso dar carrinho até essa distância até aqui eu consigo dar carrinho mas se eu chegar um pouco mais atrás até aqui também vai aqui não vai você aperta pra dar carrinho tá muito distante da bola ele não consegue eu não consigo atingir no caso aqui o Fabinho só que aí a gente vai utilizar umas manhas e essas manhas consistem assim vamos chegar o Messi mais pertinho vem Messi, vem Messi vem Messi, vem Messi quem vai chegar um controle vai nele vamos deixar agora desse jeito o Fabinho vai eu tiro a seta dele ele vai sumir né cara só que não some tanto que já tá próximo da área a gente já vem ali ó com o Rafinha e atinge a primeira vamos de novo eu quero no Neymar que ele tenha resistência pra lesão muito menor mano é muito bizarro isso vamos tentar chegar lá perto do Ney e atingir ele cara pra arrebentar o cara de qualquer maneira cheguei vamos bater com o Casemiro que na teoria mano é mais batedor e tiro estilo Sérgio Ramos a primeira não passamos vamos deixar a câmera mais próxima pra ficar ainda mais maneiro opa olha o Neymar pulando vim rápido e vai ai acertei a perna direita e olha o tempo Neymar levantou tá tá tudo rolando até agora a arbitragem não faz nada acertei o Neymar de novo ele caiu mais uma vez de repente cara a gente vai dar um monte de pancada se ele não se lesionar a gente vai correr com ele o máximo aí pra ele acabar sua resistência física pegamos em cheia mano pegamos em cheia vai de novo caraca eu acho que vai dar bom mano esse experimento eu acho que vai dar certo é e pelo menos cara de dor ele faz mano o Casemiro acertou ali o tornozelo direito do Neymar e o Neymar já fechou a cara na hora velho já nossa maluco isso aqui vai ser muito bizarro isso aqui vai ser muito bizarro velho vai ser muito louco esse experimento ah cara mano eu tava fazendo as pancadas aí no Neymar e olha só o que aconteceu 14 minutos Casemiro tomou cartão amarelo mas se liga eu acho que ele não deu é não foi pela falta do Neymar eu tinha dado um carrinho antes no Neymar mas depois eu atingi o camisa 15 o Gonzalez argentino e aí sim o juiz parou a jogada e marcou marcou a falta e deu o cartão pra ele o Messi vai bater a falta vamos rolar ela de graça aí pro Braza toca ela no Neymar e vamos correr aqui bastante mano o Neymar tá com a resistência no máximo como vocês podem ver e a gente vai correr bastante o máximo que conseguirmos aqui pra ele derrubar essa energia e começar a se cansar em velocidade super aumentada vocês tão vendo que eu tô correndo pra caramba mas acho que aqui eles editaram o Neymar com uma boa resistência porque ele não se machuca ele não se cansa aliás a gente tá correndo há um tempão olha como o relógio de 20 minutos de duração tá correndo como se fosse 5 minutos e se liga mano a gente tá correndo com o Neymar ainda já na metade pra cima do segundo tempo ele tomou uma trombadinha do Lautaro e já saiu mancando não sei se foi as pancadas do Casemiro mas vamos seguir mano tentando deixar aí o nosso adulto Ney no zero olha como tá a resistência dele desse momento bora acelerar esse jogo de novo finalmente caras olha só se liga ele zerou toda a sua resistência vamos tentar então o esquema de dar as pancadas nele caso não dê certo a gente dá uma pancada com o argentino pra deixar o Neymar já meio cansadinho voltou o Neymar vai mano tá difícil agora de acertar o Neymar já zero ah derrubamos olha ele xingou cara pela primeira vez ele deu uma abraçada no chão ali ele picou pistola normalmente sempre até agora ele caiu só e não reclamou e caiu novamente reclamou ali no canto essa câmera tá muito ruim e a gente vai ter que posicionar melhor vamos deixar assim fica mais visível aí pegamos o Ney no canto novamente ele tá ficando pistola vai mais perto Ney vai não toma vai vai oita ele sai a hora que a gente chega perto então vamos derrubando ele tá ele tá muito bolado mano tentando dar um carrinho por trás vai Ney vai cara ó saltou saltou de novo vai hum pegamos em cheia no calcanhar mano que ele normalmente sofre lesão na vida real pegamos por trás de novo agora ele tá se levantando e não reclama mais acho que cansou né velho cansou de reclamar vai Neymar vai Neymar vai lá pra frente vai pra frente Neymar vamos tomar bola normalmente um jogador nunca se lesiona direto o que que acontece ele vai toma uma pancada e fica em tratamento então é o que a gente vai fazer agora vamos lá com o argentino chega perto lá esse doido o Depol vai dar uma pancada nele vamos Depol controlando agora os argentinos pegamos vamos ver o Neymar se levantou se levantou ele vai cair novamente vamos ficar ligado que o jogo já tá acabando já tá no fim na teoria ele tá muito cansado e tem prorrogação também né se for o caso mas olha se levantou ele tá acostumado a tomar batidas uma pancada atrás da outra do Casemiro ali no primeiro tempo tomou mais algumas e vai seguindo firme e forte vamos tomar essa bola Ney pra tomar a pancada do Messi o Messi que vai bater em você o Messi o Messi vai Messi vai Messi pega um pegou em cheia mais um ah mancou olha lá olha lá tá saindo mancando tá saindo mancando Messi tomou o cartão Neymar tá tudo bem segue firme vai Messinho de novo pegou mais uma e derrubamos agora ele vai ser atendido fora do gramado cara provavelmente e o Messi vai ser expulso né o juizão chegou ali o Messi disseram que eles eram grandes amigos mas o Messi leisonou o Neymar deixou o Neymar caidaço ali vamos ver tá chorando chamaram a maca ele vai ficar sendo atendido lá fora vai voltar e a primeira pancada que ele tomar na volta ele se lesiona de verdade então vai ser a hora que a gente vai utilizar aí mais algumas pancadas ele se lesionou de verdade mano então pelo menos as pancadas aí do nosso brasileiro Casemiro e as outras do segundo tempo funcionaram porque a gente fez experimentos já expulsando o Cristiano e o Messi e sempre era assim tomava uma pancada era atendido fora dos gramados depois voltava e tanto é que nem apareceu a opção da gente tirar colocar alguma pessoa no lugar do Neymar simplesmente cara o jogo ficou normal mas é o que deu né é o que deu pra hoje tamo junto sempre deixa aí mais sugestões de experimentos caso você tenha alguma tamo junto e até a próxima e mais Pfff